Não você, Fernanda. Ela. Olha isso, velho. Ai, ai. Boi, abana cascão. Ai, tô uó, mas vou tomar sol, né? Encaixa. É coisa fina, assim. Tudo bom tomar sol, não? Daqui a pouquinho. Tô indo, já. Obrigada. Cadê o meu...? Elegante? Mas tá que pode fazer isso? Pode. Você toma coió? No quarto do líder é que não pode. Que pode. No coió? Não, não pode segurar as portas, não. Ah, nessas condições eu acho que pode. Eu assumo a responsabilidade. O do quarto do líder eu sei que não pode. Aqui, acho que pode. O que você fez? Segurei a porta. Ah... Pra acabar, viu? Deixa aí, é melhor varrer aqui dentro isso. Ah é? Que tá tudo muito grudado. Deixa eu dar uma barriguinha. Uma barriguinha? Uma barriguinha. Uma barriguinha. Ah, ah. Eu vou sair daqui. Uma barriguinha. Uma barriguinha.